Afirmado pote dez Afirmado pote dez Afirmado pote dez Rola muita putarrinha Novinho é do capa tchau Pa tchau pa tchau Pa tchau pa tchau Ta tchau pa tchau Navinho é do capa tchau Firmado pote dez I'm so feliz, I'm so feliz I'm so feliz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma